Apropriei-me deste termo, de Saturnidade, e dei-lhe um outro sentido. E uso como a propriedade dos gigantes gasosos, portanto, vem do planeta Saturno, o nosso gigante gasoso de Via Láctea, e trago essa qualidade para uma série de ações que desenvolvi ao longo, desde 2001 talvez, aqui no Porto, primeiro com espaços alternativos dedicados à arte contemporânea, e ultimamente, desde os últimos seis anos, em Lisboa, a organizar concertos. Todas estas ações são frágeis, portanto, toda a conjuntura em torno destas ações é débil, é feita com muito esforço e facilmente se quebra. Mas, ao mesmo tempo, são ações que se tornam importantes para quem vive em torno delas, quem as faz, quem usufrui delas, quem está envolvido, quem se apresenta, quem dá a apresentar, e, de facto, no resto, por serem tão frágeis e se conseguirem fazer e terem alguma proporção, de facto, são gigantes, mas são gigantes gasosos, daí este termo Saturnidão. Nesta exposição, trago estes últimos seis anos a organizar concertos, trago algumas imagens que fui recolhendo, algumas experiências, e tentei apresentá-las em diferentes formatos, mas sempre em torno da pintura e sempre numa gama cromática de preto e branco, a salientar a luz que é talvez a imagem mais gasosa de um concerto. O meu objetivo em representar todos estes desatos efêmeros e frágeis é dar-lhes uma outra extensão. Não tanto criticar todas estas faltas de apoio que nós todos percebemos quais são, pelo menos quem trabalha dentro do mundo artístico, nas suas variantes, sabe o que é isso. Não é tanto uma crítica, mas é algo um bocadinho mais construtivo, que é dar-lhe um seguimento, apresentá-lo num outro formato, sedimentá-lo de alguma forma, tentando não o cristalizar, pelo menos mantendo toda essa essência que eu acho que é importante, que é essa Saturnidade, que é esse estado gasoso que nos envolve, que respiramos ao longo destes seis anos. A maior parte destas experiências são sensoriais, são intuitivas, ficam na tua memória. É claro que a tua memória é algo muito volátil e perde-se, transforma-se e altera-se. E o registro fotográfico é uma excelente ferramenta. Não retrata a realidade, claro que não, mas retrata parcelas, retrata parênteses de tempo, que depois se tornam úteis, não tanto para identificar a cronologia daquela memória, mas para dar mais algum elemento ao que ficou e toda esta amálgama entre as experiências, imagens fotográficas e todo o registro que fui criando ao longo destes seis anos, se traduz nisto que está aqui à nossa frente ou nisto que está aqui atrás de nós. Ao longo do meu percurso fui pensando, essencialmente, a pintura. Apesar de ter algumas impressões na escultura e no vídeo, a pintura faz parte e é uma base. E é uma base estendida, expandida, pode ir a... Aguenta-se em vários suportes e também são um bocadinho dessas experiências que estão aqui hoje, durante o mês. as pinturas morais já as venho a trabalhar desde, talvez, há uns... Talvez há uns sete, oito anos, que é... que resolve discursos que a pintura a óleo, por exemplo, não resolve. O tempo aqui é mais contido, exige. Enquanto na tela a óleo o tempo é mais permeável. A pintura a óleo, ao contrário da pintura a tinta da China, na parede, ou ao contrário da pintura a acrílico, dá-nos tempo. Não nos exige tempo. Mas ambas... Ambas os formatos são... São... Gratificantes. Parte destes trabalhos falam dos espaços que são habitados em performance, portanto, em palco. Portanto, há alguém, ou uma banda, ou não, que se mostra, que se apresenta a um público. E vou subvertendo essa ideia de espaço, que nem sempre se propõe nas imagens que aqui apresento, habitado, e subverto essa ideia de espaço para algo mais... estendido, não é? A forma como os focos se vão desenvolvendo até chegarem a uma outra coisa, que já é uma aurora boreal, e até esta imagem que é uma nublosa, simplificada, que já não... Aqui, confesso que não é tão gasosa, é mais líquida, porque o material, a tinta da China, a isso obriga, mas também não se propõe a objeto alto. Até ao outro trabalho que vem a seguir, que é um microfone projetado numa parede que se propõe como um planeta, e não tanto como a sua forma, que seria uma pequena proteção de microfone. e não tanto como a sua forma,